God of War é o jogo que apresentou Kratos para o mundo, um anti-herói violento, sem piedade, mas que carregava uma história densa, de perda da mulher e de sua filha. Personagem esse que trouxe empatia instantânea com a gente. Um jogo épico e extremamente divertido. God of War 2 melhorou o jogo em todos os aspectos. Mais violência, mais diversão, mais profundidade na história do espartano. Um dos melhores jogos do console mais vendido de todos os tempos, o Playstation 2. God of War 3 trouxe a franquia para uma nova geração. Com o polêmico Playstation 3, tudo poderia e foi melhorado. Gráficos, som, histórias, personagens. Aliás, era o desfecho de tudo que a gente tinha visto nos jogos anteriores. Só que agora God of War é uma franquia de sucesso. Kratos era o principal personagem da Sony. E esse jogo aqui, God of War 3, era um dos jogos mais aguardados do aparelho. Mas se no primeiro jogo tinha a incerteza de um jogo e de um personagem desconhecido. No segundo, as polêmicas de bastidores. E a festa, nada politicamente correta, digamos assim. Que promoveu God of War 2. O que aconteceria com o desenvolvimento do God of War 3? Esse terceiro game que fecharia a história da saga. Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. As pressões para tentar concluir bem a história de Kratos contra os deuses. Uma nova troca do diretor principal do game. Seria o terceiro diretor para o terceiro jogo. Será que as expectativas da crítica e do público ajudaram ou atrapalharam? E como todos reagiram ao jogo já pronto? Em termos de crítica, público e vendas. É isso que veremos em como foi o desenvolvimento de God of War 3. Então, bora! Um terceiro diretor para o terceiro jogo. A produção de God of War 3 começou sobre forte expectativa. Não só porque almejavam superar o segundo game. O que era uma missão e tanto. Como também tinha o peso da tarefa de encerrar uma trilogia. Conseguir dar um bom final a um enredo. Pode ser tão ou mais difícil do que iniciá-lo. Essas e outras eram as preocupações de Corey Balrog. Ao iniciar a produção no mesmo posto que ocupou no segundo jogo. A direção geral. E para ajudá-lo, contava com uma equipe muito maior que no jogo anterior. Porém, as coisas mudariam. Balrog se via diante de outras inclinações e desafios na sua vida profissional. E oito meses depois do início do desenvolvimento de God of War 3. Ele deixou o projeto. A notícia foi dada por Alan Baker. Diretor sênior do Santa Mônica Studios. Numa reunião surpresa com toda a equipe. E caiu como uma bomba. Ninguém tinha palavras a dizer. Nem o próprio Balrog. Era como se o silêncio pesasse fisicamente naquele estúdio. Onde a atmosfera usual era o barulho da correria criativa da produção. Não era só o fato de o projeto estar em andamento que gerava esse impacto. A equipe, entre erros e acertos, tinha aprendido a funcionar como um time. Capitaneado por Balrog desde o início do segundo game. Era quase que um divórcio. Contudo, ainda que impactada, a equipe se mostrou respeitosa em relação a decisão de Balrog devido ao respeito e admiração que tinha desenvolvido por ele. Mas God of War 3 ainda tinha que ser feito. Surgia então a questão. Quem assumiria a direção do game? A resposta do Santa Mônica Studios foi Stig Asmussen. O produtor era velho conhecido de todos. Tinha trabalhado no desenvolvimento dos ambientes do primeiro jogo. E assumido a direção de arte no segundo. Porém, assim como Balrog no segundo game. Seria sua primeira experiência na direção geral de um jogo. E justo God of War 3. Que carregava uma imensa expectativa da equipe, do público e da crítica. Era de se esperar que o cara ficasse um tanto nervoso. Na sua primeira fala, a equipe como diretor, ele gaguejou. Tropeçou nas próprias palavras. E cogitaram dar um treinamento de mídia a ele. Afinal, como diretor, ele seria a face pública do projeto. Porém, Asmussen rejeitou a ideia. Ele já tinha muito com o que lidar. E quanto ao seu papel diante do público, ele queria apenas ser ele mesmo. Aceitaram e deu certo. Stig Asmussen era um cara inteligente. Bom profissional, conhecia a equipe e se comunicava bem com todos. Era fácil para a equipe lidar com ele. Além do que, contou com apoio e encorajamento imediato. A equipe o abraçou como líder. Todas as pessoas importantes no projeto continuavam em seus postos. E apesar de não ter mais aquele vínculo oficial com o projeto, Balrog conversou várias vezes com o novo diretor. Lhe passando algumas ideias. Na verdade, o próprio David Jeff, idealizador da série e diretor do primeiro game. Visitou o estúdio algumas vezes durante a produção de God of War 3. A equipe já se mostrava recuperada do impacto da saída do ex-diretor. E pronta para seguir em frente. Afinal, acreditavam que se tinham conseguido fazer God of War 2 sem David Jeff na direção. Também poderiam fazer God of War 3 sem Cory Balrog. A contribuição criativa que cada um deles cedeu a Kratos acabou se tornando algo maior que eles próprios. Porém, a equipe dessa vez era muito maior que nos jogos anteriores. As mesmas reuniões e formas de comunicação não dariam conta de deixar os membros a par do que seus colegas e outros setores estavam fazendo. Desse modo, Asmussen criou os Alkabauts. Reuniões mensais em que a equipe andava livremente pelo estúdio. Conversava entre si e interagia com o que estava sendo feito em cada setor. O clima era de informalidade. Bebidas alcoólicas eram permitidas durante esses eventos. E um deles contou com a participação de um convidado ilustre. Ninguém menos que Stan Lee, olha só minha gente. A lenda da Marvel Comics. Ele estava lá para andar pelo estúdio avaliando o que estava sendo feito em God of War 3. Os Alkabauts ajudaram a equipe a se manter coesa, sem perder o sentido do todo no que faziam individualmente em cada setor. E essa coesão era necessária, diante dos grandes desafios que enfrentavam. Afinal, a sexta geração ficava para trás. E o fim da trilogia de God of War seria a entrada da franquia no Playstation 3. Desenvolvendo para a sétima geração. Era a hora de fazer o que fora adiado em God of War 2. Adaptar o mundo de Kratos ao terceiro Playstation. O que implicava em mais expectativas ainda. Afinal, seria um God of War com toda a capacidade da nova geração. A estratégia da equipe foi fazer as mudanças gradualmente. Eles partiram do que já tinham realizado nos jogos anteriores e conheciam bem. Até mesmo a engine, a Kinectica, foi novamente utilizada. Era como se eles estivessem fazendo um port dela para o Playstation 3. Porém, à medida que a produção avançava, a liberdade que o novo console oferecia levava a inovações. Melhorias em todas as mecânicas eram gradualmente alcançadas. E novas técnicas precisavam ser aprendidas. E também utilizadas. Pois tudo ficava cada vez mais complexo. Devido a sua própria qualidade e riqueza de detalhes. Basta imaginar o seguinte. O modelo do protagonista, por exemplo. Kratos tinha 5 mil polígonos no Playstation 2. Já em God of War 3, eram 20 mil polígonos formando o corpo do espartano. E esse número era modesto, se comparado a outros jogos do console. Porém, a equipe investiu pesado nas texturas detalhadas e realistas. Que preenchiam esses polígonos para conseguir o seu diferencial. Um personagem que levaria cerca de 5 dias para ser feito em God of War 2. Tomaria mais de um mês de trabalho no terceiro game. Animações faciais simples, pelo nível de detalhes possível. Levaram mais tempo para serem realizados. E havia que se explorar a capacidade de colocar muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo no jogo. God of War 2 entregava um gameplay num mundo coeso. Em que muita coisa acontecia ao mesmo tempo. God of War 3 deveria superar exponencialmente tudo isso. Os combates também se tornaram mais complexos. Com novas possibilidades. Kratos adquiria mais armas e com elas mais magia. A possibilidade de alterná-las e combiná-las expandia as possibilidades de combos durante a fluidez dos combates. Como nunca havia se feito antes na série. A brutalidade que tanto caracterizava God of War continuava tão presente quanto antes. Porém, com uma riqueza de detalhes inédita. As animações em CGI podiam ficar de fora. Agora, as cutscenes eram feitas dentro da própria engine do jogo. Todo esse esplendor visual teria que ter um equivalente à altura no áudio. A trilha sonora ficava por conta de cinco compositores com estilos diferentes. Que coubessem em momentos diversos do jogo. As músicas foram gravadas pela Skywalker Session Orchestra. E pela Orquestra Sinfônica Nacional da República Tcheca. O resultado é uma trilha sonora épica dentro do jogo. Mas que funciona também por si, se ouvida fora dele. Aliás, a qualidade musical não foi negligenciada nessa trilogia de vídeos. Se você assistiu a qualquer um desses vídeos sem headphones. Sugira que reassista. Para uma experiência musical imersiva. As seleções e as sincronias foram caprichadas. Quanto a dublagem de God of War 3. Ela se manteve em alto padrão. E a maioria dos profissionais que deram vozes aos primeiros games. Com a notável adição ao trabalho de Kevin Sorbo como Hércules. Personagem que já tinha interpretado na série Hércules. A lendária jornada. Sim, aquela mesma que foi exibida no Brasil pelo SBT e pela Record. À medida que o desenvolvimento prosseguia. O teste inicial se aproximava. A primeira demonstração do jogo para a imprensa. Foi um sucesso. Gerando motivação e alegria na equipe. Alegria que gradualmente foi se transformando em autocrítica. Apesar do sucesso. Eles alargavam constantemente os limites das próprias expectativas. E achavam que poderiam fazer melhor. E a oportunidade estava chegando. A E3 de 2009 se aproximava. Novamente a E3 como prova de fogo. Assim como nos jogos anteriores. A E3 seria o teste mais amplo. Para o que tinham feito até então. Antes do lançamento do jogo. Dessa vez God of War era uma franquia consolidada. Aguardando seu epílogo. Na E3 de 2009. God of War não precisou conquistar o seu espaço. Como iniciante. Ou brigar por atenção com uma nova geração de consoles. A tarefa agora. Era mostrar que o jogo. Estava a altura de si mesmo. De trazer o epílogo. Que os sucessos anteriores mereciam. E dispondo das novas possibilidades do Playstation 3. A correria no estúdio se intensificava. A medida que a E3 ia se aproximando. E Asmussen acabou tendo que frear o ímpeto criativo da equipe várias vezes. Afinal. Não há limite para ter boas ideias. Mas o número delas que você consegue realmente implantar num projeto. Isso sim. É extremamente limitado. E a demo para a E3. Deveria ficar exuberante. Bem polida. E sem excessos. A Sony ainda aumentaria mais o hype. Ao escolher Asmussen. Para fechar a conferência inicial da E3. Apresentando o novo God of War. Faltava a reação do público. E ela veio. A movimentação era mediana nos estandes da Sony. Porém. Quando se iniciou o carregamento da demo de God of War. As filas instantaneamente foram se formando. Pessoas esperavam horas para jogar. E saiam bastante empolgadas com a experiência. Prefigurando o sucesso que viria com o lançamento do game. Lançamento e recepção. O fim da trilogia God of War. O encerramento da trilogia God of War. Chegou as mãos do público. Em 16 de março de 2010. E obteve o sucesso esperado. Tanto no vultuoso lucro das vendas. Como na crítica. Todos os aspectos do jogo foram elogiados. A única exceção sendo o enredo. Que apesar de lograr muitos elogios. Foi considerado mediano por alguns jogadores. Talvez daqueles mais vidrados em mitologia grega. Que a essa altura da saga épica de Kratos. Já tinha se desvencilhado consideravelmente dos clássicos mitos. Kratos terminava sua jornada de vingança e redenção. Eliminando Deus a Deus. Todo o panteão grego. A medida que o mundo colapsava. Na ausência dessas divindades. Por fim. Após definitivamente derrotar Zeus. Kratos aprende sobre a corrupção que tinha liberado sobre os deuses. Ao abrir a caixa de Pandora no primeiro jogo. Porém aprende também. Que junto com o mal. A esperança também fora liberada. Esperança agora. Que se encerrava em si. E tinha usado para derrotar os deuses. Kratos se nega a entregar a esperança. A forma espectral da deusa Atena. Ele não quer mais o comando dos deuses sobre os homens. E sacrifica a si mesmo. Espalhando a esperança. E restaurando o mundo. Atena desapontada. Abandona um Kratos agonizante. Sobre um mural da Fênix. Porém um rastro de sangue. Indica ao jogador. Que o fantasma de Esparta sobreviveu. O que vamos combinar né. Não é nenhum spoiler. Ou surpresa para vocês né. Reimaginando Clayton. Ou quer dizer. Kratos. Outros spin-offs. Coletâneas. E remasterizações. Ainda viriam. Mas o legado principal de God of War. Foram os três grandes jogos da sua trilogia principal. Pelo menos até o novo jogo da franquia em 2018. Quando com Cory Balrog de volta. O Santa Mônica Studios. Resolveu apresentar um Kratos mais velho e humano. Cuidando de um filho. Numa sequência ambientada na mitologia nórdica. Porém não posso deixar de mencionar aqui. Uma proposta alternativa. E jamais realizada para o fim da trilogia original. David Jeff. Criador da série e diretor do primeiro game. Disse em uma entrevista. Que tinha uma ideia diferente. Da visão de Asmussen para o fim de God of War 3. No seu epílogo. Depois que Kratos eliminasse Zeus. Os deuses egípcios e nórdicos. Batalhariam pela hegemonia sobre o mundo. Kratos descobriria que a única forma. De realmente se livrar dos deuses. Era a humanidade deixar de acreditar neles. O espartano passaria a perseguir esse objetivo. Sacrificando-se ao fim. E reunindo-se com sua esposa e filha. No mundo dos mortos. Uma cena final mostraria três reis magos. Seguindo uma estrela. Indicando o nascimento do cristianismo. Não foi uma proposta utilizada no jogo. É claro. Mas seria um final interessante. Não é mesmo? Ou não? Me fala aí nos comentários. Estou muito curioso. Aliás. Interessante. É um adjetivo que unicamente. Não faz jus a toda a grandiosa trilogia de God of War. E sobre o que ela representa. Para o legado dos videogames. God of War 3 foi o primeiro jogo que eu zerei no meu Playstation 3. Pode-se dizer que eu comprei o videogame por causa desse jogo. Aliás a minha primeira TV de LCD eu comprei também por causa do Playstation 3. Acredite. Eu ainda tinha TV de tubo na época. Eu já havia ficado maravilhado com God of War 2. E eu estava com hype lá em cima. Porque eu queria ver todo o universo de Kratos numa nova geração. E eu digo para vocês. Todas as minhas expectativas foram confirmadas. Eu dei uma rejogada para fazer esse vídeo. E vi que o jogo tem umas furadas na história. Que Kratos em alguns momentos fica preso em paredes invisíveis. Mas pode ter certeza. O jogo ainda é muito bom. E tudo isso é minúsculo comparado a grandeza desse game fantástico. E para mim, opinião pessoal. Esses dois jogos estão no mesmo patamar. São jogos indispensáveis para quem gosta de God of War. Mas eu quero saber de você. Quais as suas experiências com God of War 3? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E tem mais uma coisa. Tem outros dois vídeos falando do desenvolvimento de God of War 1 e God of War 2. Eles estão aí nos cards, na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser ver, eu recomendo fortemente. E se você quiser ganhar um coração meu, já está na hora. Diz aí qual o seu jogo preferido da série. God of War, God of War 2 ou God of War 3. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.